E a gente segue falando sobre movimentações com a Copa do Mundo, o brasileiro, você sabe, não esconde o amor pelo Mundial. E quando ele chega, pequenos e grandes detalhes fazem questão, pequenos e grandes empresários fazem questão de preparar as casas e as ruas também. Quem conta pra gente é a Camila Yunis. A Copa do Mundo já começou e no país do futebol a expectativa de erguer a taça pela sexta vez é grande. As ruas da capital paulista e também da grande São Paulo estão aí pra provar que os brasileiros já estão bastante envolvidos. O taxista Roberto Souza foi um dos organizadores na rua Colastine e conta que desde criança ela é enfeitada na véspera da Copa. Infelizmente a gente vai perdendo um pouco da geração de hoje em dia, isso pra eles não tem tanta importância, mas pra gente que é lá de trás sempre mantém essa cultura aqui, não pode falhar. A rua Hélio Manzoni em Guarulhos, região metropolitana, também já está pronta pra receber os torcedores. Quem passa por ali se depara com o nome do Brasil em destaque, pintado sobre os paralelepípedos em verde e amarelo. No muro, o brasão da CBF e o canarinho completam o clima de Copa. As pequenas Maiara Souza e Manuela Machado ajudaram a colorir a Hélio Manzoni. Para as duas, o sentimento é de felicidade e o momento de pura diversão. Eu gosto de pintar a bula, acho muito da hora, muito da hora. O que vocês têm? Felicidade, felicidade, animação também. Porque a gente fica fazendo ganhinha de tinta, verdade. Maiara e Manuela são a nova geração de uma tradição que vem desde 1994. Foi este ano quando o Brasil ganhou o título de tetracampeão que os moradores começaram a pintar as ruas do bairro Gopuva. De lá para cá, muita coisa mudou, mas o empenho da vizinhança segue intacto. E tem até colaboração de pessoas que nem moram por ali, como conta Vinícius Antônio, um dos organizadores dessa festa. Amigos que não são vizinhos, que não pertencem à rua, que costumam assistir os jogos da Copa lá conosco, participam financeiramente para a gente estar pintando a rua, pendurando as bandeirinhas e também com a mão de obra, né? Porque uma ou duas pessoas não fazem milagre. Tiago Francisco é pai da Manuela e amigo de Vinícius e também ajudou a organizar toda a decoração. Ele destaca a herança passada para as crianças e já está pronto para gritar campeão. Esperamos que elas continuem a tradição e também esperamos que o Brasil vença essa Copa aí que já faz 20 anos aí que não vem Copa. Dessa vez, vai vir. Brasil! Se depender do empenho de todo esse pessoal para vencer a Copa, a taça do Hexa já é nossa.